Lennart Seu tem 71 anos e já visitou mais de 30 países. Em visita ao Brasil, a francesa passou pela região da fronteira entre o sábado e o domingo e seguiu viagem em direção ao oeste. Na segunda-feira, quando passava por Capitão Leone das Marques, parou em um campo da linha Hortelã para pernoitar. E na manhã de carnaval, acordou com a surpresa de que seu triciclo havia sido levado. A polícia militar foi comunicada do crime e passou a procurar pelo veículo furtado. Hoje pela manhã, o triciclo foi encontrado abandonado em uma lavoura da mesma comunidade. Uma mochila com as roupas da vítima também foi levada pelo ladrão e até o momento não foi localizada.